Vamos na bateria! Vitória 1 na guitarra, irmão! Gabriel Levas no saxofona! Sami! Obrigado! O grave do som pula as fases finais e o nosso final fica por aqui So, young, young Louis, Rock Rock, Rock, Louis, Ro Why, everybody's crazy Nobody knows Rock, Louis, Rock Rock, no rock про Rock, Louis, Ro The end is not so far away But we still got a long way to go We got a way to go! Rock Louie Rock, Rock Louie Roll Why everybody's crazy and nobody knows Rock Louie Rock, Rock Louie Roll The end is not so far away, but we still got a long way to go The end is not so far away, but we still got a long way to go We got a way to go! We got a way to go right now! Boa noite! Obrigado, boa noite! 2013? Não, 2018. Jogos Santa Casa. Sexta-feira temos Jackpot. Ou é amanhã? Amanhã também temos um, mas amanhã é só de 20 e poucos milhões. Não tem nada a ver com os 130 do extraordinário que vamos ter sexta-feira. Aí sim. Aqui já deve dar para me filmar. Vou mudar a câmera para mim. Agora, vai um, vai dois, vai três. E aí está. Aí estou eu. E disse eu que, afinal, o Jackpot estadionário é sexta-feira. De qualquer forma, eu cheguei também pelo mínimo para amanhã. Só mesmo a minha uma aposta, dois euros e meio, que o tempo não está para grandes loucuras. Mas sexta-feira é que parece que vai compensar e eu tenho que recarregar a minha conta. Já estou sem saldo, novamente. Vou virar para o outro lado para vos mostrar o que é que foi a ser cerimónio de abertura do Fado. Jogo que é qualquer coisa como Federação Atlética de Esporto Universitário. Provavelmente será isso. Vou mudar a câmera agora para o outro lado. Um, dois, três. E aí vai ela. A Maria da Fonte, em baixo, está muito, está. A Ria está muito em baixo. Aqui é o termo. Maria é baixa. Quase cá para ver as fundações ali da Maria da Fonte. Olha a tanta caixinha. Alguém quer uma caixinha? E aqui caixinhas. Só caixinhas. Não devem ter nada dentro, mas pronto. Se quiserem caixinhas, tem muitas caixinhas aqui. Os Jogos Santa Casa e daqui da... Do Fado. E depois... Depois temos ali a tal obra que surpreendeu tudo e todos. Ainda por cima agora está ali a entrar no terreno daquele edifício do IFP que, segundo o Luciano, está a servir como armazém, mas de qualquer forma está... Pelo juiz vai fazer parte da obra. Portanto, toda esta zona... E até a linha vai fazer... O prédio vai incluir... Até... A linha. O que ao menos tem essa parte boa... Que vai deixar... Vai deixar o... Um bocado o estacionamento... Espero eu... À frente e não vai ficar aqui. Ele será de 7 andares... Ou seja... Vai ter a mesma altura... Que o meu ali ao lado. Ok? Até já.